Todos mortos, todos eles, eu podia ter matado dez vezes, mas eu queria você por último. Vai se fuder. Eu vou nascer você, homem morto. Eu quero que você sinta minha raiva, meu ódio, quando eu enfiar a mão no seu peito e arrancar o seu coração, como você fez com o meu. Vai se fuder você. E a sua vadia também. Quer viver? Então siga as luzes. Não, 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 não. Não, não. Isso. 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 Obrigado.